Eu sei que tu não vais mudar nunca Tenho noção, tenho noção Preciso em lutar por ti, mas porquê? Sei que é um vão, sei que é um vão As noites que eu passo a pensar em ti São para esquecer, são para esquecer Tu nunca vais mudar e eu, e eu É que vou sofrer Vou sofrer Diz-me, diz-me o que é que eu vou fazer Vou fazer, para te esquecer Diz-me, diz-me o que fazer a ti Ou não, sem ti Há muito que já não existe, amor Entre nós dois, entre nós dois Era só discussão e amor, e amor Ficou para depois Ficou para depois Agora diz-me o que é que eu vou fazer Com esta relação Com esta relação Eu nunca me imagino estar nesta Nesta situação Então agora diz-me Diz-me o que é que eu vou fazer Vou fazer Para te esquecer Então agora diz-me Diz-me o que fazer a ti Vou fazer Sem ti Então agora diz-me Diz-me o que é que eu vou fazer Vou fazer Para te esquecer Então agora diz-me Diz-me o que fazer a ti Vou fazer Sem ti Então agora diz-me Diz-me o que é que eu vou fazer Vou fazer Para te esquecer Então agora diz-me Diz-me o que fazer a ti Diz-me o que é que eu vou fazer Vou fazer Sem ti Então agora diz-me Diz-me o que é que eu vou fazer Obrigado.